Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluso, que é o Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim, rapaz, mais gameplays de altíssimo nível aqui para vocês, desta vez trazendo agora o top player, o cara que ficou lá no topo, né, das partidas ranqueadas de Street Fighter 6 beta, sim, de acordo com o canal do Shoes, né, mais uma vez voltando aqui para o canal com gameplays, esse cara que eu vou mostrar para vocês aqui, o I'm Still Daddy, foi o cara que ficou lá no topo mesmo desse beta, porque a gente tinha como jogar partidas casuais, ranqueadas e tal, e ele foi o cara que alcançou esse post, então se você está curioso em poder ver esses gameplays, deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem também o nosso site que é o meialoa.net, está aqui embaixo no comentário fixado, onde temos lá notícias sobre games, análises de games também, críticas de filmes e muito mais. Beleza? Cessa aí e conhece lá, depois dá o seu feedback para a gente do que você achou. Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui mais uma vez, lembrando, o canal do Shoes estará aqui embaixo para vocês no comentário fixado, teremos aí aquela narração descompromissada de sempre, que vocês já estão acostumados, então sem mais delongas, pessoal, deixa eu parar a minha musiquinha aqui, bora lá. O I'm Still Daddy jogando de Gaio, tá pessoal? Bom, já começamos aí, Gaio vs Ryu, já começa ali com aquele pulo em cima do Hadouken, combina ali de 3 hits, nosso querido Gilly com seu giletão, já coloca ali o Ryu no canto, botando aquela pressão absurda, vai tentando sair ali com seu Hadouken, soquinho fraco ali, toma ali um Somersault amplificado, vai sendo pressionado ali com golpes baixos, né, com golpes low e Somersault. Sonic boom também, ó, vai dando aqueles soquinhos ali, botando aquela pressãozinha, drive rush, tenta sair ali o Ryuzão e foi prontamente agarrado pelo Gaio, tomou um golpe baixo ali, mais um overhead para poder fechar esse primeiro round aí, o I'm Still Daddy, bem convincente, hein, manos? Já conseguiu mais um pulo ali em cima do Hadouken do Ryu, com combaço ali de 3 hits, mais um combinho de 4 hits aí acontecendo com o Somersault no final, Botando ali aquela pressãozinha, combaço ali com o drive rush, Ryu na situação complicada, consegue um belo cross-up, Sonic boom ali com o Sonic Blade e acabou metendo aí um Perfect KO, rapaz, em cima do seu oponente aí o I'm Still Daddy. O cara joga muito, hein? Ó, e vamos reparando, ele tá no Diamond ali, ó, o rank dele, vamos ver se ele vai subindo conforme as partidas forem passando, né? Ó, já consegue ali uma bela investida em cima de um if ali do nosso querido Luke, Drive Impact defendido, consegue um Drive Impact em cima do golpe do Gaio ali, o Luke vai aproveitar a oportunidade, olha o combo acontecendo, o corpo ali agora poder levar o Gaio para o cantão, agarrar um acontecendo, tenta ali um cross-up o Gaio ali, rapaz, prontamente punido também, Sonic Blade com o Sonic boom acontecendo, acabou saindo ali, caindo, né, em cima do Sonic boom, bateu na parede ali agora, olha aí o combate com o Sober Assault, novamente um Drive Impact ali, aproveitando as oportunidades de combo, Luke numa situação complicada, os dois estão em Burnout no momento, rapaz, ó, sem recursos ofensivos e defensivos, agora vamos ver quem vai ser mais paciente, o Luke já tá botando aquela pressãozinha, o Gaio vai ficando mais recluso ali, só defendendo os golpes do Luke, as investidas, vai mandando ali o Sonic boom, tentou ali um golpe overhead, os dois já estão com barra de drive novamente, vai mandando ali os tiros do Luke, eles vão gastando barra de drive mais uma vez, e consegue um belíssimo agarrão agora, I'm Still Daddy, na paciência, pra poder levar mais um round aí pro seu Gaio, cabuloso, rapaz, cara de Luke também joga muito, hein, ó, aquela investidazinha ali, vai minando a barra de drive do Gaio, trabalhando ali no Sonic boom, Sonic Blade com Sonic boom, acabou absorvendo os projetos amplificados ali do Luke, ó, vai pulando ali, excelente antiaéreo ali agora, antiaéreo não, é nesse air to air ali com o agarrão do Gaio que ele tem, consegue um excelente drive impact ali, absorvendo toda a investida do Luke, e olha só o super arte nível 3 acontecendo do Gaio, olha a quantidade de dano, hein, hum, bica na cara, muito bom, vai mandando ali os seus Sonic boons, o parryzinho ali do Luke, vai tentando investir ali, cara, mas tá muito complicado esse zoning do Gaio, a gente sabe que esses Sonic boons ali perfeitos, né, no timing certo do Gaio, são complicadíssimos, porque eles adicionam um hit a mais no Sonic boom, né, quando ele faz ali o pra trás e o pra frente, aperta o botão ao mesmo tempo que ele aperta o pra frente, ele dá um Sonic boom perfeito, vamos dizer, que aí ele consegue dois hits, um hit a mais na verdade do que seria, né, e já consegue ali um combaço em cima do nosso querido Jaime, que tá no canto ali agora sendo pressionado, toma ali um agarrão, consegue ali um wake up do Jaime com um golpezinho pra poder parar de ser pressionado ali, manda ali uma bebidinha, Sonic Blade com um Sonic boom, lentos, né, com um golpe fraco, na verdade, poder aplicar aquele zoningzinho, parryzinho ele não deu muito certo, acabou tendo que defender, agarrão do Gaio muito bem colocado ali, mais um agarrão, um cross up que falhou por parte do Jaime, hum, consegue um excelente driving pack do Gaio com um soco baixo ali agora pra poder estelar mais um round, preveu muito bem o movimento do Jaime, porque como o Jaime é um personagem rápido, normalmente alguns jogadores, né, que são mais pacientes e outros são um pouquinho mais afobados e apertam o botão, né, acaba apertando o botão no momento errado com o Jaime e acaba sendo pego nesse driving pack, mas agora o driving pack veio por parte do Jaime, hein, tentou mais um ali, foi agarrado em cima do seu driving pack, já vai dando aqueles pulinhos ali, golpe baixo, combinho de 3 hits, manda aquele Sonic boom, já tá sendo pressionado novamente no canto ali o Jaime, tentou ali um golpezinho, tomou um wake up ali com um somersault, bateu na parede com o driving pack do Gaio, tomou mais um combo mais uma vez o driving pack batendo na parede, hein, mano, agora preveu super bem o driving pack do nosso querido Gaio, mas a diferença de vida está absurda e lá vem super arte, na verdade, crítica ao arte do nosso querido Jaime pra poder diminuir essa vantagem de vida, mano, ai, deu só aquela viradinha no pescoço do garoto ali, ó, pra poder ficar esperto, diminuiu bastante a diferença de vida, mas toma ali um antiaéreo de somersault de gilete, nosso querido Gaio, o facão, como dizem, né, agora nossa querida Jury ali agora, tava absorvendo o Sonic Boons ali no início, carregando o seu furrar, já vai gastando ali com seus projetos baixos, consegue um excelente pulo ali, mas não conseguiu converter ali o combo por conta do timing, golpe baixo do Gaio ali com o somersault, agarrãozinho acontecendo, vai botando aquela pressãozinha ali, Jury muito esperta, não consegue conectar o resto dos combos ali, poder sair, passou direto o somersault, mas a Jury não conseguiu punir, eles vão só trabalhando ali agora na pressão, Jury tentando de todo jeito sair do canto, o Gaio consegue emendar mais um combinho ali, muito tranquilo, Juryzinha consegue um excelente shoryuken de pernas aéreas ali, ó, nossa, farofou demais ali agora, hein, e tomou um combaço de 6 hits ali do Gaio, diferença de vida tá muito boa ali agora, Gaio na extrema vantagem com a Jury ainda no canto, tá trabalhando ali nos golpes baixos e consegue uma rasteirinha, na verdade um golpe baixo, acho que foi um D3 que ele usou ali, né, um baixo X, no caso do Playstation, vai ali trabalhando Sonic Boom, Sonic Blade ali poder impedir o avanço da Jury, consegue um excelente combinho ali com golpes fracos e giletão no final, agarrão acontecendo por parte do Gaio, o Drive Impact ali bateu na parede, completa ali o seu combaço, situação complicadíssima pra Jury agora sendo totalmente pressionada, esperou muito bem ali agora, mas foi muito afobado poder punir, não conseguiu o Gaio, hein, carregou ali o furrar, não completou ali o combo na voadora que ele conseguiu, mas ainda assim a vantagem de vida é extrema e consegue um Perfect KO, nosso querido Gaio, eita nóis, o barato tá muito louco, ó, vai mandando ali os seus Hadoukens ali que foram consumidos pelo Sonic Boom do Gaio, com o meio de 4 hits do Gaio ali com o giletão no final, vai trabalhando o seu Zona ali com o Sonic Boom, Ken ativando seus Parrys ali pra poder absorver tudo, Sonic Blade com o Sonic Boom, tentou ali cavar um Sonic, um Summer Salt, foi punido pelo Ken, que agora está em Burnout, hein, ó, combaço ali do Ken mais uma vez com o Tatsu pegando fogo, utilizando o dash do Ken, né, que pra você ativar os golpes de fogo do Ken, que ele tem, Shoryuken, o chute aéreo que ele tem também, aquele chute aéreo não, né, eu esqueci o nome do golpe, mas é um chutinho que ele passa pro outro lado, inclusive, quando tá pegando fogo, tudo você tem que ativar a partir do dash do Ken, entendeu, senão você não consegue, e aí acaba tomando ali um antiaéreo de giletão, de facão, pra poder fechar mais um round, I'm Still Daddy. E vamos lá. Começa ali no seu Sonic Boom, cavando ali um antiaéreo de novo com o facão, conseguiu também um antiaéreo do Ken ali, muito esperto, muito paciente, vão trabalhando ali nos footsies, no jogo neutro, consegue uma excelente investida aí o Ken, com um combaço de nove hits ali de Shoryuken de fogo, mais um combaço ali com Shoryuken de fogo do Ken no cantão, aproveitando boas aberturas aí, boas oportunidades, ó, o Drive Impact poder tentar sair do canto ali agora, acabou batendo na parede o Ken, mas o Gaio não conseguiu a oportunidade, cara, cara, nossa, eu até embolei aqui, rapaz, empolguei tanto quando ele bateu na parede, que até me embolei ali, porque o Gaio não conseguiu aproveitar a oportunidade de punição quando ele bateu na parede, né, ó, o dashzinho ali agora que foi cancelado pelo Ken e pego pelo agarrão do Gaio, os dois estão em burnout ali nesse momento, muito pacientes, o Gaio acaba recuperando sua barra de Drive primeiro, está com recursos ofensivos e defensivos e consegue um anti-aéreo ali com giletom amplificado para poder fechar mais um round e mais uma luta, hein? Ó, consegue uma excelente rasteira, pegou os dois hits, vai trabalhando ali no Sonic Boom, o Ferrazinho do Hill, hein? É muito Sonic Boom, cara, Jesus Cristo! Pegou muito bem ali em cima do Hadouken do Hill, combinho de três hits, vai botando o Hill no canto, o Drive Rush ali acontecendo também, pressão absurda do Gaio e Drive Impact, veio por parte do Ryu, deixando o Gaio em burnout, hein? Conseguiu uma leve punição ali, mas não completou o combo, passou do outro lado ali o Ryuzão, vai só trabalhando ali, olha aí, acabou stunando, um pixel de vida para o Ryu, ele tem que tentar aproveitar essa oportunidade de todo jeito, olha agora, rapaz, só que o Gaio agora está com barra de Drive, e o Ryu está em burnout e acaba tomando ali, é um Sonic Boom, no chip damage para poder, sei lá, mais um round para o nosso querido Gaio. Sonic Boons ali acontecendo novamente, pulou muito bem ali o Hadouken do Hill, tentou um cross-up ali, foi agarrado pelo Gaio, o Ferrazinho acontecendo ali, saiu muito bem do agarrão, o Ryu. Dending Charge ativado, vai trabalhando o seu Sonic Boons também, o Ryuzão ali está com choque no seu corpo, só esperando a oportunidade perfeita, vai trabalhando o Sonic Boons ali, vai botando aquela pressão no Ryu ali, que está no canto, hein, mano. Consegue um Drive Impact ali agora, mas não foi o suficiente para poder stunar o Gaio, tentou um cross-up ali, foi muito esperto, fez um agarrão, botando o Ryu mais uma vez no canto, trabalhando ali com seus Drive Rushs, pressão absurda acontecendo, está em burnout mais uma vez o Ryu, barra de Drive do Gaio também está quase acabando ali agora, Ryu complicadíssima situação para ele ali agora, sem recursos ofensivos e defensivos, vai tentando fazer investida de todo jeito, poder sair do canto, mas o Gaio está muito paciente, cara, só esperando as suas barrinhas de Drive ali encher. Agora está de volta a barra de Drive do Ryu também, vão trabalhando aí nos footsies, Gaio vai só cavando golpes baixos ali agora, dando aquela incomodada no Ryu, vai empurrando com o Drive Impact no sentido dele de bater na parede, vai bater, nossa, preveu muito bem o Drive Impact ali agora, o Ryuzão da massa, vai aproveitar a oportunidade com o Critical Art? não aproveitou, hein? Agora o Gaio que está em burnout, vai trabalhando aí com o Sonic Blade, vai dando aquela provocada ali no seu adversário, a gente viu ali um t-bagzinho ali com um taunt do Gaio acontecendo, hein? Ó, deu aquela voadorinha ali, ó, trabalhando nos golpes baixos, consegue uma excelente punição, mas não completou o Ryuzão da massa, rapaz, era a oportunidade perfeita dele diminuir essa diferença de vida com o Critical Art, não conseguiu, e Critical Art em cima de Critical Art ali, meus amigos, acaba pegando do Ryu favorecido, olha a voadora para trás do Gaio que acaba pegando, e o Ryu leva mais uma partida para poder selar também este vídeo aqui, meus amigos, nossa, cara, partidas muito loucas aqui, inclusive essa final do Ryuzão aí, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho de Street Fighter 6 com gameplay de alto nível aí para vocês, esse I'm Still Daddy, eu acho que eu já trouxe gameplays dele aqui no canal outras vezes para vocês, os caras jogam muito, né? E de acordo com o Shoes, que o canal está aqui embaixo no comentário fixado, né? Com dados que ele pegou e tudo, ele ficou top player mesmo nas ranqueadas do Street Fighter 6 Beta, então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desses gameplays e tal, eu vou adorar ver a opinião de todos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, claro, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí e até mais... E fuemos, meus amigos!